Capítulo 36 A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostra detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A Tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a Tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas, os Teus juízos são um grande abismo. Senhor, Tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a Tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das Tuas asas. Eles se fartarão da gordura da Tua casa, e os farás beber da corrente das Tuas delícias. Porque em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz veremos a luz. Estenda a Tua benignidade sobre os que Te conhecem, e a Tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Capítulo 37 Não te indignes por causa dos malfeitoras, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz-o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o Teu coração. Entregue o Teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a Tua justiça como a luz, e o Teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em Seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o Seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o Seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a Sua espada lhes entrará no coração e os Seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a Sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom serão confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no Seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a Sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a Sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a Sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os Seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a Sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os Seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em Suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o Seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão à uma destruídos, e as relíquias dos ímpios, todas, parecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Capítulo 38 Ó Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Porque as Tuas flechas se cravaram em mim, e a Tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da Tua cólera. Nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido, por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não Te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propincos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e, como mudo, não abri a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em Ti, Senhor, espero, Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque, dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não Te alongues de mim. A pressa tem meu auxílio, Senhor, minha salvação. Capítulo 39 Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de Ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Sei lá. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. — Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto Tu o fizeste. Tira de sobre mim a Tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da Tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis. Como traça a Sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Sei lá. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Não Te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para Contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que toma lento, antes que me vá e não seja mais. Capítulo 40 Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para connosco, e os Teus pensamentos não se podem contar diante de Ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu, sim, a Tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retivo os meus lábios, Senhor, Tu o sabes. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração, apreguei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Porque maus sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digno-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam, em troca da sua afronta, os que me dizem, ahá! Folguem e alegrem-se em Ti os que Te buscam. Digam constantemente os que amam a Tua salvação. Engrandecido seja o Senhor! Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus! Capítulo 8 Não clama, por ventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das varedas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz te dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os robins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das varedas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu, no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte.